E eu sofri calado Não tenho pra tirar ela do pensamento Eu vou dar um cozinho pra você, você tá vendo Ah, teme de milho Ah, mano, na moral, velho, eu fiquei todo esse tempo procurando um pedaço de papel, mano, vai tomar no meu cu Tá, deixa eu ver pra onde que eu vou Qual que é a minha casa? Fazenda Calinga não é Rancho Emerald Rhodes também não é Qual que é o nome da minha casa nova? Qual que é o nome da minha casa nova? Próximo mapa é bem mais fácil Mano, mas Mas eu não tenho nem ideia de onde seja esse lugar, mano O problema não é nem questão de facilidade O problema é que eu não tenho nem ideia de onde é que é esse lugar Pra mim é uma paisagem comum como qualquer outra Ah, não, 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 queria ver o verso É lá pra volta redonda Ah, mano Parece Belo Horizonte Ah, mano, quer que se foda O jogo quer que me taca nesse mapa gigantesco aqui Quer que eu ache um desenho Porra, tomar no cu Noob, Joelson, obrigado pelo Prime Ultima Tech, obrigado pelos três meses Pô, eu vou ter que ir na banca mais próxima aqui de casa E comprar a revistinha, mano Que me conta todos os segredos de Red Dead Redemption 2 É só procurar três pedras pintuda Mano, mas o que mais tem nesse jogo é pedra e árvore, cara Como que eu vou saber o lugar exato? Não é que não, sou Cadê meu acampamento? Não tem um fast travel direto pra cá, não? Qual que é o nome desse lugar? Shadybell Tem, porra, então Deram a caltorta pra mim, cuzão Nossa, mano, esse mapa aqui é bugado, hein Com todo respeito Cala a boca Vai não armar dinheiro pra vender a pele Ué, por que que eu não dou pro Pearson? Por que você não ganha dinheiro? Ué, mano Eu não sei nem o que que é armadilheiro Ah, tem um aqui Perdi animal lendário antes de dar roupinha Mas eu... Calma, aqui eu não sei, não entendi Vai lendário, dá pra fazer roupinha estilosa Não, estilosa mais ou menos, né Tem uns 30 apanhados lá no meio, termo Tô com calor Ah, vou vender então essa porra pro armadilheiro Vende pro armadilheiro Eu acho que o NPC tá fechado porque tá de noite Tá não, tá não, tá aberto Tá aberto, tá aberto, tá aberto Deixa eu falar com o Mindingo aqui, gente Eu sou um amigo dos Mindingos Deixa eu falar com esse aqui Você tem um amigo que é cego ou não? Tá conduzendo aí, meu chato Vou dar dinheiro pra ele Opa, ele me deu bebida Eles... Caralho, esse trem é bom É o que aumenta a minha vida inteira, não é? O que que é isso? Por que que meu cavalo tá entrando aqui? Em cima do armeiro? Em cima do armeiro tem um bagulho? Caralho Ó, o armeiro é aqui na direita Eu vou lá ver qual é que é Ó, um momento O que que tá acontecendo? Oxi Não sei porquê que eu fiz isso Porque a barbaridade é aburrida, não é? Isso me deixou amusado alguns anos Você deve ir, meu amigo Antes que o Jean de Marie arrive Ei, ele vai fazer o direito com essa irmã dele Você fez o direito com ela O pequeno pão é livre Eu sou um artista, cãozinho Eu tenho que fazer o que eu sei Eu tenho um exibito na galeria Você vem, veja o que eu quero Como é que é? Revolve de vaqueiro Não vou pegar Eu não vou entrar na casa Ele... Calma, é pra eu entrar na casa dele? Ele me chamou? Ah, não consigo Ah, foda-se Já salvei o cara Tamo junto Ô, bom que ninguém rouba a minha pele lendária, né? Porque ninguém sabe que ela é lendária também, né? Pra eles é só uma pele de lobo normal O tempo passou e eu sofri calado Andrei pra tirar ela do pensamento Calma aí, daqui a pouco Mano, deixa eu só vender minha pele de lobo lendária Boa tarde Você quer uma pele de lobo lendária, mano? 43 dólares A minha caça valeu 43 dólares Entendi Tá bom, então O armadilheiro já pode usar a pele de lobo lendária para criar vestimentas Deixa eu ver Onde que eu vejo? Qual vestimentas? Qual vestimentas? Gente, eu não achei nenhuma vestimenta que ele pode fazer, mano Mas a de lobo acho que tem que ter mais alguma coisa junto Ah, é? Porra Coldre secundário Nossa, tem uns coldre muito mais louco, mano Explorador Coldre explorador Cartucheira explorador O que é cartucheira? Reforçar o aumento da capacidade de munição para armas Tá, deixa eu comprar esse aqui É nos conjuntos Caçador de urso Cerro apanhador de sonhos Eu não sei qual que é o de o do lobo Pantera lendária Jacaré lendário Funesto Fera caçadora Chapéu mole do sussuarana Não sei o que Tá aqui o lobo lendário aqui, ó Cadê? Lobo e sussuarana lendários Não, mas é atrapalhado isso aqui Não quero não Atrapalhado Boa tarde Seu cu Esse cara tá de conversa pra cima de nós Arthur Se eu fosse o seu Eu saia de fininho Tá bom, mano Eu tenho dinheiro pra cacete Vou dar Vou dar Pra ganhar honra Tá ligado Tá na mão Nossa, que legal O jeito que eu falo do Dutch Hey Dutch How you doing? Ai, quer dizer Que esse cara tá suspeito Mano, investiga a loja Cadê a loja? Dá licença, primo Dá licença Procurei por pistas do paradeiro dos prisioneiros Balão suspeito Balão suspeito Balão suspeito Ah, não tem nada nos armários, velho Tem nada nessa bosta, mano Pelo amor de Deus Ih, acabou meu negócio Usar gazua Caixa registradora Não vou roubar a caixa registradora do cara, né, mano Não ainda Como é que é? Inspecionar o quê? O que tem pra inspecionar aqui? Riscos Ah, então tem uma passagem de secretos atrás da estante Arrombe a porta oculta Como que eu arrombo? Pô, mas o cara é burro Nem pra botar uma rodinha pelo menos pra não rascar o chão Caralho, tem até dobradiça no bagulho Nossa, mano Vou soltar os seis, mano Pelo amor de Deus Cadê o cara? O rapaz responsável por isso Tadinhos, mano Porra Vou ajudar, meu filho Vou ajudar Deus bençoe, viu? Se o filho dar pro responsável por isso das caras aqui eu vou dar uma na cabeça dele que pelo amor de Deus Olha lá Relaxo Fica atrás de mim qualquer coisa, gente Se o bundão aparecer aqui eu vou dar um tapa no pé do ouvido dele De nada Ei, Dart Os caras tão tão apaiados Não, gente Tadinhos, rapaz tão com medo sei lá que eles tão acanhados Cheguei Vocês conseguem correr e andar mais ligeiro? Ih, o outro ficou pra trás Calma aí Oh Todos Bruder 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 Arthur 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 Morgan C'mon You were right I found these two I'm present in that shop Oh my That's Well They are blessed to have met you, Arthur Trust me In that They're very unusual I don't think They speak much English My brothers Come Let's go get something to eat Manger Comida Oh, louca É meu dinheiro, sou Dar aos pobres Não, dar aos pobres, mano Tá tirando Cabelo da moeda O cara vai me devolver É igual Bob Spong Prestando 25 centavos Pro Patrick E o Patrick Comprando a bolha de sabão Do Bob Spong Tá, agora Deixa eu ir lá no armeiro Tá fechado? Putz, tá fechado Queria ir lá Pra ver qual é que é Será que tem Blackjack aqui, gente? Eu vou lá dar uma olhada Eu vou lá dar uma olhada Pra ver se tem Blackjack Ih, não é nessa taverna Que não Ai meu Deus Tem alguma outra? Sei lá Tá, vou fazer Vou fazer a quest Mano principal Foda-se Ok My girl Ok Girl Vou comer um pedaço de queijo Aqui Era só um vampiro Hein, mano Era só um vampiro Até agora Eu não vi nenhum cadáver Com sangue seco Mano Quer dizer Um cadáver Sem sangue nenhum Que o vampiro chupou Será que ele só aparece Depois que eu começo A procurar por ele? Desculpa Uma noite Debochada Um pecado Esse jogo Não ter DLC Ô, louco Como assim Você quer DLC, mano? O jogo tem tudo E mais um pouco Pra você fazer Sendo que é DLC Tá doido Ele não tem nem como Expandir esse jogo mais Ele já é expandido Por si próprio Ah, a gente vai apostar Dinheiro Eu gosto disso, hein Trelawney Coma uma roupinha Show de bola Pra mim Compre um traje fino De três peças Para a cidade Na alfaiate Boa tarde Ah, esse aqui é gratuito Ah, então vou comprar Quero que se foda Nossa, eu não vou ler isso Nem fudendo Comprei já? Graças a Deus Obrigado, viu Seu alfaiate Tamo junto, hein Puta, mano As costas desse meu terno É meio tapaiado, hein Com todo respeito Parece uma armadura Do Iron Man Esse tanto de linha Pra tudo quanto é lado Essa divisão Louca De graça, né De graça, né É verdade De graça Não tô reclamando, não Por que que foi de graça? O Trelawney comprou pra mim? Ah, então a gente vai apostar dinheiro E eu vou roubar Nice, mano Eu vou roubar e ganhar tudo Eu gosto de fazer isso Eu sempre roubo nos jogos do balela Você é trapaceiro? Ué, mano Eu sou ladrão Roubar é o que eu faço Tá ligado? Tô indo cortar o cabelo Não, eu vou só dar uma parada, mano Curto na frente e pica atrás Não, pica atrás e curto na frente Deixa eu ver Barba Aparar Tem como aparar só as laterais? Hum, tem como aparar só as laterais Vou aparar só um pouquinho as laterais aqui Um pouco Estilos completos Nossa Não, não Cabelo, cabelo Ah, meu cabelo já tá no máximo Eu queria ver um pouco dos lados Não consigo virar o personagem, não Que isso? Olha o tamanho do meu cabelo Repartido no meio Repartido no meio degradê Repartido à direita É isso aqui mesmo que eu quero Eu não quero mexer, não Eu vou deixar ele Eu vou deixar ele mais curtinho Vou deixar ele assim, ó 4 de 7 Foda-se Pronto Pô, fiquei legal, hein Fiquei bacana, hein Nossa, que cara bonito Você tá doido aí Caralho, o trailer Arrumou até uma carruagem pra nós Você besta Ah, mas não tem telhado aí Se chover Ah, tá Se chover tem como fazer a meiota aqui, ó Tá um gostoso Ô, eu tô bem gostoso, hein, cuzão Chamou de sapo? Ué, mano, eu também me chamaria Quer dizer, o quê? Por que sapo? Ah, porque eu virei príncipe, né Mano, esse trailown aí Fato interessante Se você escrever fato interessante No início da frase Mais pessoas vão ler Filha da puta Eu li E aí Ele gosta de jogar rápido e sempre mantém alguns extra-colaterais na rua. Então, se Strauss está por trás dele, como ele sabe quais cartas ele tem? Ele não. Mas o contador acabou de se tornar um amigo muito bom de mim. Outro. Não se preocupe, Arthur. Nós somos todos os autores. Então, eu tenho uma boa sorte. Você vai ter certeza que você ganha os corretos. O que poderia acontecer? Bindi? Safado não é vagabundo. Não se preocupe, isso tudo foi arrumado. Já tem ficha esperando por mim? Não vou gastar meu dinheiro? Caralho, vai ser bom, hein? Onde que nós estamos indo? É num barco, né? Porra. Ah, é interessante. É impossível inventar uma nova cor. É verdade, né? Quer dizer, não? Acabei de inventar uma. Cinza turquesa, mano. Duvido que exista, porra. Muito bem, senhor. Obrigado, George. Boa sorte, senhor. Ah, deixei minha pistola e meu cinto. Minha calça vai cair, wey. Todo mundo é o autor de sua própria boa sorte. Sim, sim, acredite-me, eu ouvi todas as palavras. Veja o Strauss, escute o doceiro... Tá, é só eu ficar observando o Strauss. Quem que é Strauss, mano? Eu não lembro da cara dele. Ah, o Xavier. E esse aqui... Ah, o Strauss é o agiota, mano. Lembrei. Vocês estão bonitos, hein, Xavier? Tá bonita, hein, senhor? Nossa senhora. Mas eu tô mais. Chique, vai revistar eu? Eu não tenho arma, não, hein. Ei, Trelawney. Esse Trelawney vai fazer uma maracutaia. E cadê minhas fichas? O Strauss sabe quais serão as cartas que serão dadas. Siga as instruções dele ao jogar poker. Cadê o Strauss? Com a agiota. E aí, mano? Vamos jogar um pokerzinho? Um pokerzinho? Só tem poker ou era só um blackjack, hein? Olha lá o Strauss lá atrás. Caralho, muito dinheiro! O Strauss tá sinalizando para desistir. Não, vou desistir então. Desistir, desistir. Tô com 300 dólares! CB, hein? Que isso? Os caras dando all-in, mano! CB, todo mundo deu all-in! Você tá doido aí. Caralho! Virou um V1 situation! É, vai o V1 aí. Pô, tô com duas damas. Esse aqui eu dava all-in. Ele fez assim com a cabeça, né? Continuar apostando? Vou continuar apostando então. Calma aí. Posso dar all-in? Não. Vou apostar sem doll. Sem doll. Ele deu all-in. E agora, Strauss? É pra eu pagar? Vou pagar se foda. Nem foda, hein? Ganhei, hein? Pai de damas ganhou 400 dólares. Chupa, porra! Chupa! Chupa! Não entendi nada. O rapaz tá roubando pra mim. Ele tem um Rolex. Rolex? Rolex? Vem fodendo. Pega lá então. Seu cu. Mano, o cara tem um Rolex. Pô, eu tenho pai de reis, hein? Igual aquela série do Disney XD. All-in? All-in então. All-in então. Let's go. Vai sair mais... Ah, perdi, mano. Porra, Strauss. Você me fudeu, velho. Porra, Strauss. Você me fudeu. Calma, eu ganhei? Ah tá, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Quanto de dinheiro? Quanto de dinheiros eu ganhei, mano? Vou lá pegar o relógio com o Joe? Bom, o Xavier, mano. O Xavier tá camuflado. O Xavier tá camuflado com o T-Rex. É muito louco, mano. Ah. É muito louco, mano. Vou te mostrar a mim, hein Tá aqui no meio das minhas pernas, arrombado Brincando Nada a ver esse cara, né, mano Vamos enregaçar ele no soco Se você tentar qualquer tipo de gracinha Eu te regaço na porrada, hein Já vou avisando Nossa, eu fiquei bonitão com esse cabelo, hein Você é besta Pô, dá licença, viu, caminhão Vai lá, vai lá, catagorri Saquei o cofre E se eu dou uma bica nesse cara Só porque eu tô afim mesmo Ih, matei ele Era pra dar um tiro na mão só Ô, louco, não tem como roubar ele, não? Olhar nos bolsos? Não? E essa revólver aqui? Não? Ah, mano, aí é foda, velho Todo mundo é muito rico aqui Eu não posso nem olhar no bolso dos caras O cara morreu de tiro na mão Nada a ver, né Dei tiro na mão dele Foi não Não, 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 não Deixa eu jogar um blackjack, mano Eu me garanto, se foda Eu me garanto no blackjack Cadê o dossiê, mano? É o tempo da minha vida Você garanto sabe como colocar um show É maravilhoso Ah, olha, aí é teu amigo Meu amigo é um não bom cheio E eu pedi você Dei voltar o ativamento Ei, senhor É, perlaoni É, ele é Não seja um perigão, amigo Tem algo que eu não gosto Dei um paro Tem algo que eu não gosto Dei um paro Mas eu tenho um bom Manas para manter a minha mão Dei um paro Aí ele está Atire aquele cara Que isso? Que isso? Ah, foi o cara que o Xavier Deitou para bandido Deitou para bandido Pagou minhas contas Nossa, nossa Olha o jeito que eu atiro Olha o jeito que eu atiro Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que? Como que eu fiz isso? Ai Não consegui acertar um tiro Fuja do barco a vapor Mano, mas os caras aqui São muito ricos Deixa eu ver quanto de dinheiro Eles têm Sai fora, indecente Ah, dois dólares Mano Vai tomar no rabo Mano, eu dei um 360 No scope 360, man Ai Vou morrer Vou morrer Esse lixo Os clientes é rico Não os milionários Ok? Ah, tá Os clientes é rico Não os funcionários Pode crer É verdade Dois Molhou todo o dinheiro Pô, por que que a gente não divide essa porra lá no acampamento? Essa giota aí, mano Querendo passar a mão nos trem que eu roubei Amém Gosling, obrigado pelo Prime Malostinha, obrigado pelo Sub-Gift Pra Bia Paixão Tamo junto Quanto que eu ganhei? 750 doll Ah, foi um tantinho bom, mano Deixa eu comer um bagulho aqui Carne de porco Tem correspondência Do pacote que ainda não foram abertos E precisa pegar Na agência do Correios Calma aí Deixa eu ir lá Vou aproveitar e vou Será que é a carta da Mary? Vou aproveitar e vou Pagar O bagulho que eu tenho que pagar Não, não Loucuras que ela fez comigo Chupou o bandido Carta da Mary é a missão principal Ah, é? Tipo de carta que eu recebi Então Foi mal, muito louco Desculpa Assustou? Fui mal Convite do prefeito Lemior Deixa eu ver Monsieur Foi maravilhoso conhecê-lo na residência Na outra noite Você conhece tantas pessoas Nesse tipo de função Que é difícil de acompanhar Notei, no entanto Que você estava perto do meu escritório Quando o pobre Pierre Teve um acidente E alguns documentos Simplesmente desapareceram Veja bem Eu já passei tempo demais Na política Para fazer acusações precipitadas Mas tempo bastante Para saber Quando me deve Um pequeno favor Talvez seu espírito Fronteiriço Impulsivo E meu ceticismo Do velho mundo Seja uma boa combinação Encontre-se comigo Em uma reunião Venha para os fundos Da residência do prefeito A noite que quiser Bata a porta E meu assistente Jean Marc Receberá você Espero vê-lo novamente Seu mais novo amigo Henry Lumion Porra, mano O cara me viu Um fudendo Que ele me viu Pegando documento, mano Caralho, minha honra Tá quase no total É... Que que eu vou fazer agora? Posso vir aqui No interrogation Eu posso vir aqui no... Ah, mano Eu tô com uma preguiça De fazer missão secundária Agora, com todo respeito Eu vou no ponto De interrogar foda-se Opa Você é cego? É arrombado Você é cego? Bom dia Você é cego, mano Vamos ver se você é cego Então, fila da puta Você é cego? Mano, ele é cego mesmo Mano, ele é cego mesmo Vocês falaram que ele não era cego Mano, vocês são muito mentirosos Olha lá E eu duvidando do mendigo Rouba pra ver se ele é Eu não Eu vou me fuder, mano Você é cego? Nossa, mano Vocês meteram o louco, cara Esse cara é cego mesmo Pode tá com uma faixa no rosto Como é que ele vai ver? Ué, mano Vou dar dinheiro pro cego Desculpa ter duvidado do ser, mano Caí nas fake news Caí nas fake news Pelo menos eu ganhei honra Tamo junto Você é cego, né, arrombado? Mano, ele é cego mesmo, né? Ele é cego mesmo Vocês me fizeram duvidar de um homem cego, mano Vocês não prestam Vocês são louco Honra Não vou O que? Rouba Não vou roubar, cara Não vou roubar Por que que eu vou roubar do cara? Não vai O jogo não vai deixar eu devolver e falar Ah, tava vendo se você era cego mesmo O jogo não vai deixar eu fazer isso Eu vou perder a honra se eu roubar o dinheiro dele Foi mal, mano É porque tá trânsito É porque tá trânsito Ah, mano Aí é foda Todo mundo querendo me bater, velho Tá mó trânsito Eu não consegui Ah, mano Os caras tão querendo me bater, velho Eu não consigo fazer a missão Porque os caras tão querendo me bater Não está disponível das suas recentes Ações recentes nas imediações Volte mais tarde Ah, mano Mas a culpa não foi minha, mano Tava mó trânsito Daí encalhou que o cara atravessou na hora Que eu tava tentando passar Honra foi pro caralho Nossa, eu não acabei de ganhar honra Dando dinheiro pro mendigo cego Perdi tudo agora Que eu atropelei o Joe ali Fazer um cocôzinho aqui Mandraga a terceira Fazer um cocô Ô, time, vocês se importam Eu tirar uma foto dos seis? Não Nossa, que tenta apanhado Sorria, Mandraga a terceira Mano, eu não consigo Os caras lá ainda querem me bater até agora Não consigo fazer a porra da missão Volta lá e se desculpa Mas os caras não vão me bater, não? Nem lembro onde é que era Era pra cá? Acho que não Tô indo pro lado errado Sei lá onde é que eu atropelei o cara, mano Pronto, liberou de novo Aqui, a turma aqui Aí, ganhei honra de novo, graças a Deus É só cumprimentar os outros que eu ganho honra Vou sair cumprimentando todo mundo agora pra ganhar honra Eu conheço esse cara Seu cumprimento Seu cumprimento É, senhor Miller O negócio é o seguinte, mano Eu roubo a coisa? Pelo amor de Deus Eu sou um cara de família, mano Raines fall, a great chief And his son, Eagle Flass Gentlemen We saw you in the wagon train Crossing the river at Cumberland Falls And at the party, you were upstairs You have great powers of observation As my people, if we are even a people anymore We fought hard We've made peace treaties And those treaties were broken And we've been moved and punished and punished and moved I'm sure And now I am told we are to be moved again Clearly, contravening the peace treaty signed three years ago This will lead to war No, my son, it will not We cannot fight another war They have gotten stronger And we have become far weaker, Mr. Morgan Qual que é o bizil que eu não entendi? Chuva caindo é nome de gente bandeira Mano, o nome do cara é chuva caindo Qual que é o nome do otago é voando? Cavalo pulando Who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government Claiming huge reserves of oil under their land So, you want me to try and steal it? Obviously, they can't And even more, obviously, I would be useless Listen, I realize that it is a ridiculous request But we're very desperate I'm not a do-gooder, Mr. Miller Gentlemen I'm very sorry for your predicament But I'm a working man I got problems of my own We will pay you very handsomely, Mr. Morgan Seu cu Vai me pagar com como? Quanto é? I told you They're all mercenaries Ai, mano Eu quero dinheiro, burrão Quanto, porra? O cavalo pulando O chuva caindo Ou a águia espiando Ô, o cavalo pulando Não gosta muito de mim, não, hein Tá farpando muito eu, velho Acho que ele tá meio irritado Com essa contratação que eles fizeram Olá, Mr. Miller O câncer quer me desculpar Ele pode te ver agora Nós estamos esperando Eu não sei quanto tempo Ou no mês seguinte Se você gostaria de reschedular Vem Talvez o senador Não vai me desculpar Encontra o cavalo pulando Águia espiando Perto do querosene Do querosene Pitch Cornwall Onde que é isso? Eu tenho fast travel pra lá, eu acho Cadê? Cadê o cavalo pulando? Cadê o querosene Pitch Rountable? Ah, sei lá também, mano Deixa eu ver o que tem que ir pra frente Nossa, a mandraca terceira faz muito cocô Pelo amor de Deus Boa tarde Deixa eu entrar no parque do Sabiá aqui Dá licença Tá acontecendo, meu senhor Tá bravo por quê, oi? Que isso, o cara é louco? O que é isso aí? O que é essa fita aí? Ah, é barquinho, mano É navio de controle remoto Uuuuuh, nem fumo bem, mano Ah, é barquinho Ah, é barquinho Sim, é barquinho É barquinho Que eu posso poder remoto Usando eletricidade E coisas que você não pode ver Boa para você Ah Wazer Mas ainda, os investidores Não vão vir Só um parque de velhas E um moron Senhoras, por favor Senhoras 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 Enchanté Alô 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 sir Ok O que tá os pires? Gostar Aqui Seu cu Quando o cara inventou o carrinho de controle remoto Mas não é um carro, é um barco Seu cu Ele não encosta nessas varetas Não que elas estão dando choque, hein Cara, mas eu que ele tava falando que tava vestido de palhaço? Eu que montei meu look, arrombado Eu vou caçar esse cara, mano Vou dar um tapa na cabeça nesse arrombado aí Que isso, cara É só ofensa atrás de ofensa Ai, caralho Que porra foi essa? Como que eu acelero? Como que eu disparo? Ai, genius! E eu tenho certificado Ei, está fazendo o que eu estou dizendo Claro que está fazendo Agora, diga para fazer mais perto da batalha E chute com torpedos Ai Como que eu estou fazendo isso? Errei? Ué, é difícil de controlar essa porra, hein Ai meu Deus Vou afundar o bagulho Tá passando fula, pegando fumaça Quer dizer, tá pegando fogo Nossa, fudeu Explodi Mano, eu não sabia que as bombas andavam, velho Eu achei que elas ficavam paradas Oh, eu deixei ele um pouco estragado Um pouco Um pouquinho só Estragado Mas desculpe Porque eu passei sem querer nas bombas Isso é realmente remarcável E isso é apenas uma demonstração da minha prudência Os reales miracles requeram investimento Agora, o Dimwet vai usar as vozes invisíveis Para destruir as pequenas vozes Destrua os veleiros e evite as minas Ah, eu estou evitando a mina dele quando eu nasci, mano Relaxa Ó, já foi um, hein Já foi outro A prova de idiotas Pode, mano Atirar no barco dos caras Ou esse eu atirar em nós mesmo Porra, mano É um barquinho de brinquedo, velho What the fuck Como que isso aconteceu? Como que um barquinho de brinquedo fez essa porra, mano? Eu achei que era a prova de idiotas, cara Não era a prova de idiotas, não Ah, mano, nem fudendo Porra, voltou todas as bombas, cara Já foi um Já foi outro Já foi outro Já foi outro Já foi outro Mano, eu achei que era a prova de idiotas Propaganda enganosa, hein Mano, imagina a cabeça explodindo dos caras que nunca viram nada do tipo, mano E controlando o barquinho via teleboticamente Com ondas eletromagnéticas Deve ser muito louco Não, não, não Incredible coisas estão na minha loja Back em Dover Hill Isso vai assustar todos vocês Mr. Marcel Posso me contar com o seu apoio? Bem, isso é caro Isso é morto É, agora você fica querendo ser gente fina, né? Depois de falar que eu tô vestido igual palhaço E me chamar de idiota Ah, nem Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que Eu tenho que ir pra casa Shady Bell Não tem Fast Travel, não? Pior que acho que não, hein Caralho, a Mandraka Terceira tava passeando dentro do parque Ei, Mandraka, você tá suja, hein Deixa eu limpar você, minha filha Dá licença, viu? Pronto Chamou de Palerma também? Ele me chamou de Palerma? Não é mais vou comprar uma roupa não, Lango? Ah, mano, não Por que eu vou comprar roupa? Essa minha aqui tá chique Só porque o cara falou que eu tava parecendo um palhaço, mano Eu não ligo pra opinião das outras pessoas Pô, era só eu pegar um Babidi, hein Onde é que é mesmo que tem o Babidi? Eu tenho Fast Travel pra cá, não tenho? O Apt India Reservation Mano, eu vou lá pegar um Babidi, hein Lá vai ir de novo Não, agora eu vou lá fazer Babidi Agora eu vou lá pegar o Babidi de verdade Porque da outra vez eu fui distraído pelo Lobo Lendário Agora não tem mais Lobo Lendário, porque eu matei Então agora eu vou lá pegar um Babidi na moral Oh, shit Aqui nós vamos de novo Swat Coringa, obrigado pelo Prime Carole 02, valeu pelos 100 bits Você pode mandar meu irmão Matheus e tomar banho? Eu não, mano Por que eu faria isso? Não tem nada a ver Vai tomar banho, Matheus Maju BX, obrigado pelo Sub Carlin, obrigado pelos 4 meses Como que foi o filme hoje? Foi um dos filmes, né Já feitos Tô querendo achar um Babidi, hein Nossa, mano Meu cavalo anda muito lerdo nesse lugar Pelo amor de Deus Como que desce aqui? Eu desci aqui da outra vez? Sai, escorregou um pouquinho, Madrácara, hein Vem Deixa eu ver Tem um bicho ali na frente Não sei o que que é Ovelha selvagem da montanha Carneiro selvagem no meu saco Ora, preciso de Babidi, hein Babidi Eu lembro que eu vi um monte deles pra cá Puta, mano Aí vai ser foda, velho Onde é que eu vou achar a porra do Babidi? Aí não tem? Claro que tem, mano Eu vi Com os meus próprios olhos Boa tarde, chef Você não viu o Babidi por aí, não? Ele tá falando de alien? Não, 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 não Tô querendo achar o bicho Babidi Mano, aqui é uma região muito montanhosa É muito ruim de andar de cavalo aqui Seria um Babidi? Ah, eu não sei o nome do bicho não, mano É um alce Tipo um alce Não é um alce Mas é tipo O que eu tropelei? O que eu tropelei? O que é aquilo? É um ratinho? Não sei o que eu tropelei Mano, eu vou vir mais pra cá, ó Deve ter ali pra lá Onde eu marquei Sei lá também Bom, eu tô ficando com fome, hein Tá azul no mapa pra ver se aparece a imagem Não aparece Pior que não aparece Mas na Pokédex fala que ele fica por aqui Não é isso aqui, não? Eu não sei, velho Tem que saber pelos desenhos Eu não sei o desenho Não tem chifre? Babidi não tem chifre, não? Tá Tá You're right, girl Era só um urso, hein, mano. Eu ia encontrar com um urso pra ele comer ou tudo. Ai, tem um babidi aqui. Esse aqui é o babidi. Só que esse aqui tá ruim. Eu preciso de um perfecto. Desgraça. Onde tu pegou a mandraka é lotado de babidi. Eles fazem um som bem específico quando tá perto. Ah, mano. Mas tá longe pra porra. Ih, atropelei um bicho. Peço perdão, hein. Porque se eu pegar o babidi agora, eu acho que eu consigo fazer uma bolsa mais foda pra eu conseguir carregar mais coisa, mano. Ô, mas dá um trabalho caçar, hein. Pelo amor de Deus. Difícil demais. Eu te amo demais e preciso sentir verdade no que você diz e faz. Me leve a sério. Tem um bicho ali. O que é aquilo ali? Babi, foda-se. Ué, mas esse aqui tem chifre. Ué. Foda que eu acho só um, mano. Não tem um bando, uma família, não. Sei lá, uma manada. Como é que fala? Sei lá. Boa tarde. Boa tarde. O macho é chifrudo. Ah, tá. E qual que é a diferença pro que eu quero fazer? Nenhuma, né? Sim, ué, um tem chifre e o outro não. Não, mas porque eu quero fazer não tem diferença, entendeu? Eu só preciso de uma pele perfeita de babidi. É só isso que eu preciso. Isso tá incrível em frente. Tem muito ovelha selvagem, carneiro selvagem aqui, mano. Ah, uma estrelinha, mano. Aí é foda-se. Uma estrelinha também. Não enxerga direito. Tá muito escuro aqui, ué. Quer dizer, escuro não tá, mas tá ruim de enxergar. Porra, os dois são uma estrela? Ah, mano. Ai, tropelei, mano. Foi mal, foi mal. Ah, mano. Aí é foda, velho. Calma aí. Tadinha da mandraka! Vou morrer pro lobo. Ai! Foi mal, gente. Tive que matar, porque senão ele ia ficar sofrendo. Tá ligado? Igual esse daqui, ó. Gente, eles que vieram me morder, tá ligado? A culpa não é minha. Opa, boa tarde. Pedaço de jornal do túmulo. Carreira de patinador no gelo interrompido em terrível acidente. Vou fumar uns cigarros de primeira aqui, mano. Veja pelo lado bom. Tem carne. Ah, mano, mas eu tô com preguiça de pegar carne. Cadê a mandraka aqui? Ela foi... Tadinha, mano. Assustaram ela. Ah, mano. Eu... Rependi de ter vindo aqui procurar Babidi, mano. Muito difícil. Mais fácil eu terminar o jogo de uma vez. Senão eu vou terminar o jogo só ano que vem. Não dá pra subir aqui não, hein? Muito louco. Não dá pra subir aqui, mas nem fodendo. Por que você quer esses Babidi? Porque eu consigo fazer uma bolsa melhor se eu arrumar um, três estrelas. Mas tá difícil de achar, mano. Não dá pra subir aqui. Não dá pra subir aqui. Ai... Não tem pra onde eu ir. Não! Desculpa, mandraka. Capotei, calma, pera um pouco Como é que eu boto o remédio nela? Ah, mano, eu desisti, mano Eu vou desistir, foda-se Eu vou seguir meu caminho Não tem nenhum Desculpa, Mandraka Aqui em regiões montanhosas é difícil achar um caminho Ah, achei Cadê o puto? Cadê o puto? Por favor, jogo Oh, yes Oh, yes Estragou seu cu que eu estraguei Oh, não vai valer a pena esse trampo todo que eu tive, mano Pra variar, né Tá rolando uma nevasca, mas eu vou fazer um acampamentinho aqui rapidinho, viu? Funds 22, obrigado pelo Prime 4 e 20, obrigado pelos 4 meses Qual que é o nome da minha casa mesmo? Shady Bell, né? Shady Bell Acho que é aqui Tudo isso pra uma bolsinha Tudo isso pra uma shoulder bag, mano Que desgraça Agora vai um ano e meio até o mano abrir a loja pra pegar esse trem Nossa, pior que é mesmo, né? O Pearson não gosta de trabalhar Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Juca Tw Obrigado pelo sub É nóis Nossa, mano Aí é f*** Nossa, o tanto de mosquitinho tem nesse lugar, mano Pelo amor de Deus Vamos ter que passar lama no corpo inteiro Ó, alguém tem repelendo Não deve ter repelendo, nem f*** Não tem nem telefone Desculpa, Charles Desculpa, bosta Nem f*** Nem f*** que o Pearson tá aqui Caralho, Pearson Pega isso aqui, ó Isso é desgraça aqui Que chapéu é esse, Pearson? Eu comecei com algumas ideias Para formas de que pudermos melhorar as coisas aqui Se você quiser olhar Nossa, eu achei que... Nossa, falta pele de cervo, mano Para a bolsa de tônicos Nossa, e falta pele de pantera Para a bolsa de kit Ah, mano, f*** Eu também quero saber, velho F*** Quero que se f*** esse jogo O que é isso aqui? A sede precisa falar com você Eu gosto dessa moça Eu vou fazer essa missão dela aqui, mano Vou falar com essa mulher Não compensa por tanto trabalho que dá Ah, mano É difícil, velho Caçar nesse jogo Mais ou menos, hein? Tá fazendo um roleplayzinho, viu, mano? Então, é f*** Eu acho que meus dias na sociedade polícia Estão terminados Bem Eu só vi o Bill Williamson E eu tive uma festa Em casa da Sainte-Denise Se ele puder, alguém puder Você terá nenhum leite? Essa jaqueta do Arthur tá estilosona P***, mas é pro free isso daí, mano Eu devo estar com o maior calorão Quando você vai me deixar Robin, com você, Dutch? Meu Deus Um pouco mais como ela Podemos levar o todo o mundo Um pouco mais como ela Não haveria muito de um mundo Sim, talvez Agora A estrada de traleiro O que? O que que ele falou? O que a gente vai roubar? O que a gente vai roubar? O Mike é meu saco Esse Mike é a maior mala, mano Que isso? Ah, mano Nem fudendo Não, Jack Não, Jack Batei a porta da frente? Tô indo, tô indo, tô indo Nossa, mas que bosta, mano Eu acho que eu tô bêbado Eu tô bêbado Porque eu tomei o Tônico Miraculoso Ah, meu Deus Quem que são esses putos? São os Odriscos? Nossa, ele é foda, hein? Mataram o Kira, mano Nem lembro quem era Mas era meu amigo Meu comparsa Meu amigão O que pode ser? Onde, né? Onde, né? Onde, né? E mais mais É que sinto Tomei Kim, era o cara que vocês capturaram no início do jogo, que era o Driscoll. Ah, é verdade. Nossa, mas que bosta, hein. Ah, buceta. Não vi minha vida, mano. Caralho, mas tem muita gente, mano. Tem mais dois atrás? Ah, é, vamos... Filha de uma puta! Tem muita gente, porra. Por que não usa as duas pistolas? Não sei, porque eu gosto de uma. Vou usar as duas, então. Vamos ver. É pra recuar pra casa? Tô ligado, mano. Mas não tava dando. O nome do Driscoll está acontecendo. Estamos sobre o caminho. Pegue essas portas barricadas. E aí? Pegue essas portas barricadas rápido. Bom. Agora, todo mundo que eu tenho isso. Pegue essas windows cobradas rápido. John, você pega as windows lá. Charles, você pega as portas lá. O que que é isso? Eu tô muito louco? O que que minha visão tá desse jeito? Não consigo! Escolhe pela janela e encontre a sede. Pararinho, milady! Milady? Que isso? Ele é psicopata? Ah tá, os caras são o Driscoll's. Nós precisamos você na casa, Sr. Sadler. Oh, não, eles não. Caralho, ela é psicopata, ela quer sair dando tiro em tudo. Por lá, eles estão em uma caixa. Sadie? Eles precisam nós na casa, Morgan. Sua história! Anda, porra! Charles, pelo amor de Deus! Ô, desgraça! Fudeu! Tô tomando tiro! O que você está fazendo? 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 Coelho! Estamos bem? Eu acho que sim. Não é possível. Ah, pobre filho. O que você está fazendo? Sr. Swanson. Você pode pegar esse garoto e o cair em algum lugar perto, mas não muito perto? Claro. Charles, me ajuda com o corpo. Nós precisamos ter esse lugar limpo. Sr. Pearson! Sr. Grimshaw! Já está cuidando dele. Vamos agora, trabalhe! Caralho! Que fita, hein, mano! Ninguém mais morreu! Ninguém mais morreu! Ninguém mais morreu! Ninguém mais morreu! Você vai, filho. Você vai. Você vai. Me conhece perto da estaciona de troleiro. Nós temos trabalho! Vamos? Sim. Se tiver mais algum fio da puta moscando aí, escondidinho. Caralho, mano. Guter Play Op. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. E essa roupa de inverno no meio do pântara? Por que eu esqueci de trocar, mano? Ó o calorão! Meu Deus, agora posso dizer que já fiz de tudo. Fui num baile como um tonto em um conto de fadas. O prefeito de St. Denis, o Dutch... Prefeito de St. Denis. O Dutch conseguiu que o velho senhor Bronte convidasse a gente e partimos em grupo. Todos limpos e embonecados a ponto de beirar o ridículo. O Bronte não se misturou com os outros convidados. Em vez disso, reinou da bancada como se fosse um imperador romano decidindo quem seria morto para sua diversão. O lugar estava cheio de bêbados, lunáticos, mentirosos e palhaços. Mas a coisa toda foi divertida. Conseguimos não se meter em confusões demais e talvez... A gente tem algumas oportunidades de negócio por conta das informações que levantamos por lá. Veremos, eu acho. Ver o Bill todo arrumado como um embaixador e desajeitado como um colegial foi um dos momentos mais divertidos da minha vida. Conheci o escritor Evelyn Miller, o que foi sensacional para o Dutch. Conheci o prefeito. O Dutch e o Rosé parecem achar esse buraco, que esse buraco é um mundo de possibilidades. Calma aí, cara. Tô lendo o bagulho. Eles querem dar uma olhada no banco e outras oportunidades de negócios. Vamos ver. Desde que a gente consiga ficar na frente dos Pinkerton, do Sr. Cornwall e do resto deles por um tempo, talvez a gente fique bem. Ai, uma garça. Que linda. Ai, um periquitinho. Olha o rapaz tirando foto. Dessa vez, Albert Mason pareceu doido para ser comido por jacarés. De novo, ele conseguiu sobreviver mais por causa de sorte do que por juízo. Eu conheci uma baita dupla de... Bom, eu não sei direito o que eles são. Os nomes são tão ridículos que eu não vou nem tentar lembrar, mas era grego ou latim, uma esquisitice dessa. Eles eram gêmeos, doidos para insultar um ao outro e bater um no outro para impressionar uma mulher. Eu já fiz um monte de coisa idiota para impressionar mulher, mas aquilo era ridículo. Acabei sendo o Guilherme Tell. Eu acho que eles eram universitários. Pelo jeito, a educação nem sempre é resposta para os problemas da humanidade. Eram bons rapazes, mas esquisitos para diabo. Olha o peda-puta aí, ó. Caralho. Eu encontrei um sujeito estranho que pensava ser um profeta. Cego. É, será que era cego de verdade, hein? Tem que apontar uma arma para ele, mano. Encontrei um monge. Ajudei ele a libertar pobres coitados vindos de umas ilhas e que estavam sendo mantidos prisioneiros. O monge... Não me lembro o nome. Irmão alguma coisa. Era um bom sujeito. Uma dessas pessoas inocentes que fazem você se sentir melhor em relação aos seres humanos e até em relação a si mesmo. É estranho ver toda essa bondade no mundo. Um lugar que sempre me pareceu sombrio e brutal. Quando estamos comendo, Pearson? Eu encontrei aquele escritor Evelyn Miller na rua e ele se lembrou de mim na festa. Aparentemente, meu pequeno delito não passou completamente despercebido. É melhor eu me esforçar mais para não chamar atenção. Ele me apresentou uma dupla de índios, pai e filho. O filho estava muito nervoso. O pai tinha um ar de... De que exatamente? Algo ao mesmo tempo impressionante, assustador e gentil. Um grande homem, derrotado por forças poderosas e terríveis? Eu não sei, mas os olhos dele e o jeito que ele me fala me tocaram. No fim das contas, eu aceitei ajudar eles. Parece que como nós, tem problemas com aquele macaco cheio de ouro que é o Leviticus Cornwall e seu império imundo. Vamos ver o que isso vai dar. Conheci um homem doido em St. Denis, nada menos que um professor, Marco Dragic. Ainda estou admirado com as coisas que vi. Ele me fez controlar um barquinho de longe. Como? Eu não faço ideia. Eu não entendi nada, mas mesmo ele sendo chato e tendo uma língua afiada, estava claro que ele era muito inteligente. Eu fui enganado? Não faço ideia. Não seria a primeira vez que eu caí na lábia de um homem inteligente me dizendo como eu devia pensar. Só que ele não me disse como pensar. A coisa toda foi estranha. Me pediu pra encontrar ele no laboratório dele na colina Dover, talvez. Mas escreve esse Arthur, hein? Você é besta! Minha nossa senhora! Mas eu gosto de ler o diário. Acho legal. Arthur! Eu não acredito que esses picos fizeram isso pra ele! Obrigado! 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 Ele era uma alma tão gentil. Sim, ele salvou minha vida uma vez. Eu lhe pergunto. Você faz pagar os bastardos, Arthur. Eu lhe pergunto. Se tivermos a chance, nós certamente vamos. Eu vou doar meus itens pro acampamento. Na real eu não vi se tem como coisar, né? O negócio. Pra ver se coisa o trem. Mas só se... Não sei, mano. Será que eu coiso ou será que eu não faço o negócio? Só se coisar. Aí eu negocio. Deixa eu ver. Contribuir. Ah, não. Deixa eu ver se tem coisa nova. Ah, não. Deixa eu dar meus itens. Vai, foda-se. Dar item. Nossa! 155 dólares! Dei. 1 dólar. Cuspindo fatos. O que que eu falei? Vitor M Cruz. Obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. Era o relógio fodão do cara do poker. Tô ligado, mano. 155 dólares. Ele falou que esse relógio, que aquele relógio valia mais que eu. Esse fudido. Então eu valho 155 dólares? Quer dizer que eu valo 5.723 reais? Tá ligado que não adianta doar os negócios e não comprar as melhorias, né? Tô ligado, né, trouxa? Mas eu já... Peguei todas as melhorias que tinha lá no outro acampamento. É que eu não cheguei a ver as que tem aqui ainda. Calma aí, deixa eu doar mais. Boaerta final. Mas... Calma aí, deixa eu doar mais. Não? Ah, mas foda-se, eu ganho honra pelo menos. Deixa eu ver se não tem melhoria. Não. 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 Não tem mesmo, mano. Aí é fuck it. Já zerei. Pelo menos ganhei honra, mano. Não tem como falar que eu não ajudo esse acampamento com dinheiro, hein? Boa tarde. Tá, deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora. O que é isso aqui? Ah, o águia voando aqui, o cavalo pulando. Tá. O Dutch tá aqui. Isso é o único que dá dinheiro? Era só um blackjack? Era só um blackjack, mano. Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, mano. Eu vou terminar hoje um pouco mais cedo. Porque eu tô cansadão, mano. Tô meio estranho. Na real que eu tô... Eu fiz a live inteira hoje meio arrastado. Acho que é porque hoje eu dormi mal. Ou acordei cedo demais, sei lá. Vou nessa, mano. Tô doido pra dormir.